Desta vez, a primeira missão dos líderes do Parlamento Universitário foi indicar os membros da Comissão de Constituição e Justiça. O deputado Vicente Souza dá um liter como presidente da CCJ e declara eleito também como vice-presidente da CCJ, deputado Jaqueline, dá um critico. Depois que os nomes foram revelados, eles tomaram seus lugares e iniciaram a eleição do presidente e vice-presidente da comissão. Jaqueline de Oliveira, estudante da Uni Curitiba, foi eleita vice e Vicente Souza, aluno da Uninter, foi eleito presidente. A Comissão de Constituição e Justiça é uma das mais importantes, que analise o projeto constitucionalmente para ver se tem alguma coisa ilegal, para ver se tem alguma vez de iniciativa. E, sinceramente, eu espero muito dessa experiência do Parlamento Universitário, sendo como presidente, claro, pretendo dirigir os trabalhos com a maior seriedade possível. Eu vou auxiliar o presidente da CCJ, tanto para ver os vícios de forma, quanto os vícios materiais que algum projeto de lei vai apresentar. E eu quis ser porque o direito constitucional é uma parte que eu gosto muito de estudar e eu acho que é a base para todo direito. Durante a reunião, os estudantes também receberam visitas. O deputado estadual, agora eleito para a bancada federal, Felipe Francisquine, respondeu dúvidas e incentivou os jovens a apostarem na política. Eu admiro vocês, porque na faculdade eu não tinha muitos alunos que não estavam nem aí para nada. E, realmente, eu vejo hoje, a gente está formado há cinco anos praticamente, todos os alunos, meus amigos, estavam na faculdade e se interessavam, que participavam das atividades, que faziam as extracurriculares. E, realmente, hoje eles estão desempenhando muito bem sua atividade como advogados, como juízes, como promotores, como deputados. Alguns também, temos o deputado Tiago Amaral também, que era da Unipulitiva, se formou com a gente. Tiago Medeiros também era da Unipulitiva. Parabénsar vocês da equipe aqui. Dizem que eu admiro muito essa iniciativa. Eu mesmo peguei gosto por estudar política durante a faculdade. O subtenente Everton, eleito deputado estadual nestas eleições, também bateu um papo com os estudantes e lembrou do compromisso que os políticos têm com a população. Vocês não podem alegar o desconhecimento da lei. Só que, além de vocês não poderem alegar, vocês têm o conhecimento de tudo. Da estrutura do Estado, da administração pública direta e indireta, de como as coisas acontecem. Então, vocês têm que ser formadores de melhores cidadãos. Peguem as pessoas que não têm o conhecimento e a oportunidade que vocês tiveram e formem essas pessoas. Os trabalhos dos estudantes do Parlamento Universitário vão até o dia 9 de novembro e a agenda deles está recheada de atividades. Até lá, muitas reuniões, discussões e votações, que para eles têm só um significado, experiência. Tem sido uma experiência fantástica. Eu nunca imaginei poder ter essa oportunidade de ter um contato com tantos deputados, a vivência do Legislativo. Eu, como estudante décimo período, sempre fui apaixonado pela política. Então, eu acredito que seja uma coisa enriquecedora, realmente, para o currículo universitário.